E olha, neste domingo também o ministro da Defesa visitou Abrólios, região no estado da Bahia, atingida por manchas de óleo. Até agora foram recolhidas 4 mil toneladas de resíduos nas praias do Nordeste. O ministro da Defesa sobrevoou o arquipélago de Abrólios, no litoral sul da Bahia, na manhã do último domingo. A ideia é acompanhar de perto como está sendo feito o monitoramento e limpeza das praias atingidas pelas manchas de óleo. Criado pelo governo federal em 1983, o Parque Nacional de Abrólios é a primeira unidade de conservação marinha do país e concentra alguns dos principais bancos de corais do litoral brasileiro e cerca de 1.300 espécies de plantas e animais. Eu fico feliz que nós estamos combatendo isso junto. As forças armadas têm a capilaridade dela, ela tem uma logística muito boa, ela faz com que os órgãos trabalhem integrado, mas ela não substitui a expertise que tem cada órgão. As primeiras manchas de óleo começaram a aparecer no arquipélago na última sexta-feira, mas não há novas ocorrências. Seis embarcações da Marinha e dois navios da Petrobras atuam no monitoramento e na contenção da chegada do óleo na região. Uma equipe com 30 homens e 8 botes está de prontidão na ilha de Santa Bárbara para o caso de surgirem novas manchas. Nós estamos debruçados em três fases. Uma, a fase da investigação, do inquérito, e as investigações pela Polícia Federal, auxiliada pela Marinha, chegaram a um provável navio. A segunda fase é a contenção, é verificar através da Marinha, das ajudas, da Petrobras, por ar, aonde está no mar isso aí, para tentar que ele evite chegar às praias. E a outra seria o controlho de danos, seria nas praias, uma atuação rápida e precisa. De Abrólios, o ministro seguiu para a cidade de Porto Seguro, onde participou de uma reunião com representantes da Marinha e integrantes da Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida. De acordo com o Ministério da Defesa, já foram retirados cerca de 4 mil toneladas de resíduos de óleo das praias nordestinas.